Oi, e aí? A Estação Cultura está no ar. No programa dessa terça a gente conversa com o professor Paulo Ricardo Kralik Angelini sobre o coloquio internacional José Saramago 100 anos, o inventor de bússolas que se inicia amanhã na PUC. Também vou bater um papo com a atriz Liane Venturella e com o ator Nelson Diniz sobre a peça Dentro Fora, que faz curta temporada neste fim de semana. A música no estúdio é com os violonistas Eduardo Guterres e Gabriele Leite, que estão em Porto Alegre, para dois concertos. José Saramago, escritor português e Prêmio Nobel de Literatura de 1998 estaria completando 100 anos agora, em 2022. No mundo todo, uma série de eventos estão programados para marcar a data. E Porto Alegre não poderia ficar de fora. A partir de amanhã na PUC acontece o coloquio internacional José Saramago 100 anos, o inventor de bússolas. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o professor Paulo Ricardo Kralik Angelini, um dos coordenadores do coloquio. Bem-vindo, Paulo. Como é que vai ser? Esse evento, na verdade, já está acontecendo pelo interior. Então, o que está acontecendo e o que vai acontecer aqui? Boa tarde. Uma satisfação estar aqui. É um evento entre três instituições gaúchas. A gente foi convidado pela Fundação José Saramago, que tem a chancela desses convites para os eventos. Iniciou na segunda-feira em Santa Maria. Hoje está acontecendo na FURG, em Rio Grande. E amanhã, até sexta-feira, em Porto Alegre. É um evento que tem algumas frentes. A gente trouxe alguns professores para as três instituições, para fazer as palestras, as conferências. A gente está oferecendo um curso também com a professora Ana Paula Arnaud, de Coimbra, que está acontecendo desde segunda-feira. Além de uma série de atividades culturais, uma exposição sobre a vida do Saramago. Então, de fato, é um momento muito gratificante para nós poder participar dessas comemorações. Sim, professora, o que representa ser um evento que faz parte do calendário da Fundação José Saramago? Isso dá visibilidade, ativa o interesse pelo nome do escritor? É, exatamente isso. Eu acho que a amostra disso é como esses eventos estão profícuos por todos os lugares do mundo. Se a gente olhar no site da Fundação Saramago, a gente vai ver que está acontecendo em tudo que é lugar esse tipo de evento. Então, ficamos muito contentes por poder, aqui em Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande, também participar desse calendário. Saramago é atemporal. O texto do Saramago, eu diria, é cada vez mais atual, se a gente for ler. E 100 anos do seu nascimento, já faz algum tempo da sua morte, ele segue vivo nas discussões, nos textos, nas disciplinas, enfim. Eu acho que é um momento bem importante para a gente conseguir rever, reler as obras do escritor, o único prêmio Nobel em língua portuguesa. E, Paulo, como ele segue a tal? Diz que ele segue, mas ele tem uma obra muito vasta. Enfim, foi atravessando os seus anos de vida. Então, como é que a gente pode ler o Saramago hoje? Eu diria que o Saramago tem dois grandes pontos. Primeiro, a questão da forma, da forma como ele expressa a sua obra, que é aquela forma que muita gente acha um pouco confusa, difícil, em princípio, uma espécie de renovação da pontuação. A gente não gosta de dizer que ele não usa pontuação, ele renova a forma como ele constrói. Mas, sem dúvida, a importância nos tempos atuais é a questão temática. Saramago foi sempre um libertário, alguém que lutou contra as ditaduras, contra os governos autoritários, dando muita visão nos seus romances para os personagens que são silenciados pelo poder, pela história. Então, isso é perceptível nas obras do Saramago, é um grande projeto, ele ganha, na verdade, essa voz que a gente conhece do Saramago só nos anos 80, ou seja, quase com 60 anos ele descobre esse narrador. Até então, a gente já tinha indícios desse narrador, mas é com esse narrador, com essa voz, cheia de digressões e filosófica, com a oralidade, é que ele consegue se transformar em um dos grandes autores do mundo. Inclusive, o Harold Bloom, que é um crítico conhecido, renomado, disse que é um dos grandes. Então, tem toda essa temática muito importante, muito atual, sobre as questões dos grupos minorizados, daqueles que não são favorecidos pela história oficial, e o Saramago reconta essa história de outra maneira. A obra dele, a gente pode resumir dizendo que tudo pode ser contado de outra forma. E ele vai contar mostrando, então, esses personagens mais populares. Bom, o coloque é aberto ao público? O coloque é aberto ao público. Gostaria de convidar para todo mundo aparecer na Escola de Humanidades da PUC, na Sala 305. A gente tem aqui dois grandes professores de Portugal, o professor Carlos Reis, que é o comissário para o centenário da Fundação do Saramago, foi escolhido, ele que está organizando muitos desses eventos também. A professora Ana Paula Arnault, que já está dando um curso aqui, mas chegou um pouco mais cedo. Uma professora do Rio de Janeiro, Teresa Cerdeira, uma professora de Minas Gerais, e mais professores do Rio Grande do Sul que também vêm aqui. Então, é uma atração bem vasta. Temos um momento cultural muito interessante também, que vai acontecer na quarta manhã também, às oito da noite, na biblioteca, no saguão da biblioteca, com o pianista André Carrara e com a atriz Luciana Éboli. E tem uma exposição no mesmo saguão que conta um pouquinho da vida do Saramago, da obra do Saramago. Muito bom. Então, vamos repetir aqui o serviço. Coloca o Internacional José Saramago, 100 anos, o inventor de bússolas. Começou ontem em Santa Maria, hoje está em Rio Grande. Amanhã, então, 23 e 24, aqui na capital, lá na PUC. As inscrições gratuitas aparecem, aparece o e-mail aí na tela para o pessoal se organizar. Então, tá. Muito obrigada, professor. Eu agradeço. Sucesso. Quero ver, todo mundo ama. Amanhã e domingo, tem concerto dos violonistas Eduardo Guterres e Gabriele Leite, aqui em Porto Alegre. Depois do intervalo, eu converso sobre essas apresentações. Mas antes, a gente ouve um pouco de música. Então, vamos lá. A gente ouve um pouco de música. A gente ouve um pouco de música. Então, vamos lá. Obrigada, Eduardo Guterres e Gabriele. Ah, é sempre um prazer estar aqui, né? Sempre um prazer receber vocês. Então, como é que é a dinâmica em cena aí da Dentro e Fora? Pois é, Dentro e Fora, quantos anos você está fazendo? Treze anos. Treze, é. Esse ano faz treze anos de existência do espetáculo. E a gente resolveu retomar nesse final de semana, né? É uma peça que viajou pelo Brasil inteiro durante esse tempo todo. Claro que a gente ficou esse tempo sem fazê-la, né? E ele tem uma característica que tem muito a ver com o fato de que a gente cruzou e está cruzando. Os dois personagens, a gente não contracena, não se enxerga durante o espetáculo. Cada um de nós está dentro de uma caixa com acrílico. Então, de uma certa forma, Dentro e Fora, já durante esse tempo todo, já previa um certo isolamento social nesse sentido. Pegou o espírito do tempo por acaso nesses últimos anos. Pegou por acaso. Isso foi uma coisa muito legal. Mas uma boa obra parece que é assim, tem espaços de interlocução, assim, tu vai enxergando coisas diferentes. Dentro e Fora já foi, para mim, uma grande homenagem ao teatro, já foi uma grande despedida da vida. Tem muito a ver com a pandemia e o isolamento que a gente está passando, justamente pela grandiosidade desse texto Paul Auster. E é a única, a gente fez a trilogia, todos do Paul Auster, mas Volta com Dentro e Fora, que é um espetáculo lindo, lindo. E realmente já nos representou por diversas capitais brasileiras, fora do Brasil. É um espetáculo que leva o nome da nossa cidade, do nosso estado, para fora. É tão bonito quando isso acontece. Show de bola. Mas um espetáculo assim, que é tão longevo, vocês acabam agregando novos elementos? Como é que vocês modificam? Ou não? Ou apenas o texto é aquele, mas vocês apuram a sua forma, a sua gestualidade? O que acontece? Não tem capos, né? No caso do Dentro e Fora, o Dentro e Fora é um espetáculo que a gente costuma chamar de um espetáculo fechado. Ele não é um espetáculo propício a improviso, ele tem um texto fechado. Então é difícil de... Claro, ele passa por uma evolução com o passar dos anos, na maneira de dizer, na maneira de... Mas ele é fechado, ele é sempre daquela forma. E o fato de não contracenar, a gente imagina um ator não contracena quando ele faz um monólogo, mas ali não é o caso. Mas é que vai para outros sentidos. Quando você tira a visão, parece que todos os outros sentidos ficam ampliados. Então, a escuta, a forma com que escuta, você sabe exatamente o que está acontecendo na caixa ao lado, não só por estar trabalhando já com o Nelson há 20, 21 anos, mas você sabe exatamente o que está acontecendo, se houve algum problema de luz, você sabe tudo o que está acontecendo pela escuta. Então, simplesmente a gente não está se olhando nos olhos, mas o jogo se dá pela escuta. E isso é um grande desafio, porque eles fazem... O maior desafio do espetáculo. A gente fica... A peça dura em torno de 45 minutos e a gente não se enxerga em nenhum momento. E ela já foi apresentada, inclusive, para público com áudio de descrição. E era muito interessante o debate, porque, na verdade, também a gente não está se vendo, mas a gente está com o sentido da audição bastante aguçado, porque você só tem isso ali naquele momento para nós. E, além de tudo, vocês também estão acompanhados. Eu estou fazendo uma injustiça grande aqui, porque eu só anotei alguns nomes, mas a trilha do Álvaro Rosa Costa, a filmografia do Osso Rossini, a iluminação da Cláudia de Ben. A ficha técnica é a seguinte, Álvaro Rosa Costa na trilha, uma trilha maravilhosa. A concepção de luz é da Cláudia de Ben, que, nessa temporada de dois dias, vai ser operada pela Nara Maia. A direção é do Carlos Ramiro. O cenário é o Elcio Rossini. Figurino. Figurino e maquiagem, a concepção de tudo, o Rodrigo Narras. E produção da companhia Incomodity e da primeira fila Produções, com a Letícia Vieira, que, para nós, é uma alegria a entrada da Letícia. Alegria total. Renovou, dá vontade de pegar todas as peças que já tem, porque é uma companhia que manteve todo o seu repertório. A gente se coordenou de manter todo o repertório, mas dá vontade de usar todo o repertório e ainda sair criando mais. É por isso. É empolgante. É muito empolgante. A produção da Letícia, a chegada da Letícia Vieira na Incomodity é um presente para nós. Então, está certo. Vamos dar o serviço para o pessoal se organizar para assistir. Dentro e fora, no Centro Histórico Cultural Santa Casa, às 8 da noite, sexta e sábado. Fica lá na Independência, às 7h05, com, no palco, Liane Venturella e Nelson Diniz. Muito obrigada pela presença. Todos lá, vamos lá, a gente agora começou a voltar, então vamos voltar. E com um bom teatro. E com um bom teatro. Vai ao teatro, né? Exato. Obrigado. A Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida com a música dos violonistas Eduardo Guterres e Daniela Leite. A gente já volta. E aí Música 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 A paulista Gabrieli Leite, o gaúcho Eduardo Guterres moram nos Estados Unidos, onde estudam música na Manhattan School of Music de Nova York. Música 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 se interessa muito pela música produzida por brasileiros, né? Sim, sim, isso é verdade. E eu conheci o Edu também, né? Foi uma dessas provas que eu vi ele lá e falei, olha que legal, um violonista do Sul aqui vindo para São Paulo para participar do programa, que, enfim, como o Edu disse, muito legal. E aí o nosso encontro de Dulce aconteceu no meio da pandemia, né? Com essa coisa de nós nos inscrevermos para o mestrado juntinhos, um do lado do outro, assim, em computador lado a lado. E a gente estava fazendo planos, assim, isso foi no final de 2019. Ah, poxa, se a gente passar na Manhattan, se a gente for morar em Nova Iorque, vamos fazer esse duo, vamos fazer música de câmera juntos, né? Que é uma das disciplinas da escola. E foi muito legal porque a gente desenvolveu um trabalho muito bacana, só que aí veio a pandemia, né? Então, como a gente ficou, tipo, o Eduardo voltou aqui para Porto Alegre, eu fui para o interior, para a cidade dos meus pais, e aí a gente ficou nessa de, não, vamos fazer uma coisa juntas, né? Porque logo em seguida veio a aprovação para o mestrado, e aí a gente, vamos lançar esse duo. E gravamos cada um da sua casa, né? E juntamos a, inclusive foi a primeira música que a gente tocou aqui, o Bate-Coxa do Marco Pereira, nós juntamos essa música online, de maneira online, e aí depois, alguns meses, não, um ano e meio depois, a gente veio a se consagrar, assim, a consagrar o duo. Que coisa boa, né? Dá a impressão, assim, de que era para ser. Era para ser. Bom, vamos falar, então, do que vocês vão também, das atividades aqui. O que vocês estão planejando para a Masterclass? O que é para quem é destinado? Bom, então, a gente está tocando desde setembro juntos, e a gente levantou esse repertório de música brasileira. A gente já fez alguns concertos lá nos Estados Unidos. E, Calhudo, a gente vim para o Brasil agora, a gente está de férias do curso, e a gente está com uma mini-turnê, assim, pelo Brasil. A gente fez... São Paulo. São Paulo. Cinco concertos. Cinco concertos. Agora a gente vai ter dois aqui em Porto Alegre, e depois nós vamos para Salvador, em julho. E aí, como a gente veio para Porto Alegre, a gente tentou botar o máximo de coisas, assim, para fazer em Porto Alegre. Então, Gabi chegou hoje, de São Paulo, já viemos para cá. Não me deu muito tempo de descanso. Amanhã a gente toca no Musical Évora, que é um projeto que acontece no foie do Teatro São Pedro, ao meio de meia. Essas duas músicas que a gente tocou vão estar no programa. Quinta-feira a gente vai fazer uma atividade no Instituto Federal, vinculada à música. Depois, na sexta, a gente vai tocar no Hospital de Clínicas, um projeto social vinculado à URGS, que é o Sarau no Hospital. Aí, no sábado, a gente tem a Masterclass na Casa da Música, que é destinada a estudantes de violão. A primeira parte é para estudantes de violão da Casa da Música e depois aberto a estudantes de violão em geral em Porto Alegre. E no repertório de vocês, é música que vocês fazem os arranjos, também tem música de quem influenciou vocês. Sim, então... Daí a gente faz a Masterclass e aí, domingo, é o nosso último concerto. Às 11 da manhã, na Casa da Música, ali na Gonçalo de Carvalho, atrás do Total, rua mais bonita do mundo. E o programa é só música brasileira, a gente abre com o Marco Pereira, que é um compositor violonista. Essa música, na verdade, é para um violão e ele arranjou para dois violões. E a gente toca a versão para dois violões. Depois a gente toca o Ciclo Nordestino, do Marlos Nobre, que é uma peça para piano, que o próprio compositor também fez para dois violões. Na sequência, a gente toca a música do gaúcho Radamés em Atali, que se chama Suite Retratos. São quatro retratos de famosos compositores brasileiros, que é uma peça que ficou muito famosa no duo Assad, no duo de violões também. E para finalizar o programa, a gente faz o Jongo do Paulo Belinati, que foi a música que a gente tocou antes de começar aqui. Tudo bem, então, gente, muito obrigada por atender o nosso pedido, fazer essa apresentação linda, virtuosa. A gente que agradece. Deixa eu passar um serviço aqui. Então, amanhã, meio-dia e trinta, no Foié do Teatro São Pedro, domingo, às onze, Casa da Música, na Gonçalo de Carvalho, 22, e a Masterclass no sábado, às quinze horas, também na Casa da Música. Posso falar só um detalhezinho? Diga. Estão perguntando. Amanhã o evento é gratuito, então é aberto ao público, só chegar. Acho que são cem lugares que tem disponíveis. No sábado, a Masterclass é para estudantes de violão, e no domingo, o ingresso é a venda na hora, na Casa da Música. Então, é quarenta reais inteira e vinte reais a meia. É bem, sucesso para você. Muito obrigada. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro amanhã às seis da tarde, com reapresentação, dez da noite. Fica agora com mais uma música do Eduardo Guterres e Gabriele Leite. Tchau, beijo, até amanhã, se cuide. Tchau, beijo, até amanhã. Tchau, beijo, até amanhã. Tchau, beijo, até amanhã. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Legenda Adriana Zanotto